Fala galera, eu sou o Brener Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera é o seguinte Eu tô aqui no nosso estúdio, né, no nosso estúdio improvisado que ainda não está pronto como eu falei pra vocês Não é pra fazer vídeo de jogo hoje, calma, relaxa Hoje é simplesmente pra eu mostrar pra vocês um aplicativo que eu já tinha mostrado em um vídeo aqui no canal Mas tem um tempinho atrás já, já tem mais de um ano Então resolvi trazer de novo pra galera que se inscrever no canal recentemente conseguir ver, entendeu? Porque inclusive esse vídeo eu fiz quando eu tava lá na casa dos meus pais quando eu morava lá Pra quem não sabe do que eu tô falando, tem um aplicativo de celular onde eu consigo ver tudo que está no nosso universo ao vivo Exatamente nesse exato momento e onde eu mirar é onde realmente a coisa vai estar Vocês vão entender direito o que eu tô falando quando eu mostrar Mas antes eu já queria pedir pra vocês deixarem um like Deixa bastante like que eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui pra vocês Na verdade essa é a parte 2 e eu posso trazer uma parte 3 Deixa bastante like que eu trago uma parte 3 se vocês gostarem desse vídeo Posso trazer com outros temas aqui também Mas enfim, vamos começar esse vídeo Vou mostrar aqui pra vocês um aplicativo como é que ele funciona Olha só galera, funciona basicamente dessa forma, tá vendo? Isso tudo que vocês estão vendo é exatamente o que está acontecendo no universo nesse exato momento Daqui na minha casa nova, né? Que dessa vez eu não estou mais lá em casa Agora eu estou na minha casa nova Então pode ser que apareça coisas que não estavam aparecendo antes E outra tem mais de um ano Então tudo já andou Já está tudo em locais diferentes, entendeu? Tem até umas galáxias ali em cima Olha que legal Para aquele lado de verdade tem algumas galáxias Olha que interessante Para vocês verem que não é mentira Eu vou tentar mostrar para vocês a posição do sol agora E a posição do sol no aplicativo Olha só O aplicativo está falando que o sol... Ih, está falando que o sol está para lá Ou seja, está para lá Está vendo? Ele realmente não está aqui, ó Ele está para lá pelo que o aplicativo está falando Então eu acho que pelo menos não vai dar para ver dessa vez Amor Ei Você está com o travesseiro no sofá, meu bem? Não, eu estava dando o cochilo depois do almoço Meu Deus Olha só Você já viu esse aplicativo? Não Olha, para onde você mira você vê o espaço, está vendo? Só que é de verdade É o espaço de verdade É tudo que tem no espaço mesmo Real Porque para baixo aqui também Como a nossa terra é redonda Para baixo também tem espaço, né? Verdade Olha que legal Ai meu Deus, eu apertei alguma coisa Ai meu Deus O que você fez? Não, está normal Tudo bem A terra está aqui, né? A terra é onde a gente está, né? E o sol O sol está para lá O sol está aqui Está lá, ó Está lá, eu já vi que está para lá Está ali assim? A lua está aqui, ó Está aqui? A lua está aqui assim Então ela está E o sol está lá Deixa eu ver, deixa eu ver Olha isso, galera Olha que interessante, cara Ali tem os planetas, está vendo? Vênus, Lua, Mercúrio Deixa eu ver, tem mais planetas por aqui? A lua não é um planeta É, a lua no caso não é Espera aí O que é isso? Não, espera aí, amor O que? Eu estou vendo aqui uma coisa esquisita Deixa eu clicar para ver Detritos de foguetão Tem detritos de foguete caindo aqui agora Agora, na nossa terra Olha só Olha, está para lá, está para lá Está conseguindo ver? É isso aqui, ó É, isso aqui, ó Será que a gente consegue ver de verdade? Tá, daqui da varanda eu acho que não vai dar para ver Mas às vezes da janela lá dá para ver Vamos tentar, vamos tentar, vem Caraca, galera Será que a gente vai conseguir ver detritos de foguete? Tipo, em tempo real? Caraca Não, deixa eu abrir aqui a cortina Segura aqui, amor Calma aí, deixa eu abrir isso aqui Deixa eu pegar aqui de novo Pelo visto o detrito está lá, ó Já está caindo Calma, eu tenho que abrir Abre Eu acho que a gente não vai conseguir ver Olha lá, meu bem Está lá, ó Lá onde? Está bem para lá, atrás do prédio O prédio atrapalhou Ah, meu Deus Tem vários detritos de foguete Caraca, tem um lá Tem uns para lá também Olha só Isso é detrito Olha lá, detritos de foguetão Caraca, que está caindo para cá Assim, ó Mas isso é tipo, que está caindo mesmo? Está caindo, detritos de foguetão O que é foguetão, né? E não foguete normal Starling, pelo visto Parece ser, deixa eu ver Dois satélites de testes Conhecidos com os Tintim Que foram implantados como cocargas Do satélite Pass Caraca Eles jogaram um satélite? Segundo lançamento de satélites de teste Para a constelação Starling Da Space X Caraca, é da Space X Eu nem sei o que é isso Sabe o que é Space X, não? Não Space X é do Elon Musk O mesmo dono da Tesla Ah, não, sei, sei, sei Caraca, olha isso, galera A gente está vendo o foguete dele agora Em tempo real E está andando, ó Que legal, meu bem Ele não está parado, não Olha ali, está andando Olha, quando a gente dá zoom A gente consegue ver Você ia ter vontade de ir para o espaço? É lógico Eu acho que eu tenho um pouco de medo Meu sonho, meu sonho Eu acho que eu ia ficar com muito medo Sério? Olha só Não, mas olha que legal Tem detritos de foguete Será que para baixo tem alguma coisa? Amor Olha o tanto de satélite Que tem para baixo da gente Para baixo é o que, será? Continua sendo Espaço Sideral, meu bem É verdade, né? Caraca, galera Esse aplicativo é muito doido Olha isso aqui O que é isso aqui? Starling de novo Que da hora, galera Olha como esse aplicativo é legal Teve um dia, inclusive, galera Que eu e meus amigos A gente abriu esse aplicativo E simplesmente apareceu Um tipo de satélite Parecia estação espacial internacional Não sei Alguma coisa desse tipo E dava para ver A olho nu Foi de noite Parecia um bolinho branco Assim, andando rapidão De verdade Passou por aqui Não Pera Esse satélite que a gente falou Na verdade era um detrito de foguete Agora eu estou lembrando Na casa de um amigo meu O Marcelinho A gente estava no prédio dele E aí a gente olhou para fora Assim, tinha uma vista maravilhosa Aí eu abri isso aqui Para a gente ver O que era o planeta O que não era E aí simplesmente A gente viu o detrito de foguete Caindo assim Por aqui a gente olhou E estava aparecendo Que era o detrito de foguete mesmo Olha, onde você está agora Tem um satélite E aqui? Aí tem os detritos de foguete Não, tem o Starling Mas olha o satélite, galera Ecoleus O que é Ecoleus? É um satélite, né? Olha, galera Olha que da hora Dá para a gente ver, ó Aqui ele faz tipo Uma simulação de uma cidade Tá vendo? Para a gente ver mais ou menos A linha do horizonte E o resto mostra tudo onde está A lua está para lá Será que a gente consegue ver a lua agora? Deixa eu ver Que não, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu abrir a janela Vamos ver se a gente consegue ver a lua A lua está falando que está para lá Então se a gente pôr aqui As casas estão atrapalhando, galera Se a gente estivesse mais no alto Talvez daria para a gente enxergar Mas infelizmente A gente está muito baixo E tem muita coisa na frente Tem prédio, tem casas Então fica difícil da gente enxergar Mas caraca, velho Não, fala sério, amor Fala se esse aplicativo não é legal A noite deve ser mais legal ainda Porque deve dar para ver Muito mais coisas, sabia? Vamos esperar a noite então E voltar com a galera Para eles verem o que acontece? Vamos Então, galera, é o seguinte A gente vai esperar ficar de noite Para ver se a gente consegue ver a lua E tudo mais E quando estiver de noite Eu volto com vocês Para a gente ver O que a gente consegue enxergar Com esse aplicativo Galera, é o seguinte Já chegou aqui a noite Então eu vou tentar mostrar para vocês O que nós temos No nosso espaço sideral Essa hora, ó Vamos abrir aqui o aplicativo Ó, acabei de abrir aqui Inclusive a Natália está até aqui Com essa blusinha azul Porque a gente estava gravando um vídeo Para o canal dela, entendeu? Estamos aqui vendo tudo Que tem no espaço já Vamos dar uma analisada Dar uma rodada para ver Olha, temos Marte ali em cima Netuno mais ali para cima Temos urano Caraca, não, mas vamos ver Eu acho que a gente consegue ver Marte Vamos tentar Vamos vir aqui para fora E vamos ver se a gente consegue enxergar Marte pelo menos Ah, meu Deus, amor Consegue? Não Sabe por quê? Por causa das nuvens Sério? Está uma noite nublada Não parece porque a gente não consegue ver direito as nuvens Hoje está nublado E de noite continuou nublado Sabe o que eu pensei? Pensei que não dava para ver pelo aplicativo Não, meu bem Não dá para ver porque hoje Depois, mais de tarde Depois que eu gravei para vocês aquela cena Ficou nublado E aí agora, de noite Continuou nublado, entendeu? É verdade, né? Pelo menos a gente sabe que Marte está bem ali Para lá, ó Temos também Netuno Olha, tem até essas estrelas assim Que mostram as cardíacas Sei lá como é que chama esse negócio aqui Bonita, né? O céu podia estar assim agora, né? Onde que está o sol? O sol provente está aqui para baixo, né? Perto da lua, né? Não, perto da lua não Aí o sol não precisa ficar Olha lá, o sol está lá, ó Porque ele acabou de se pôr, tá vendo? Foi descendo e pum Se pôs, olha só Aí depois ele vai nessa trajetória toda E vai... Nossa Caraca, eu abri o sol aqui, galera Olha isso, que doido Caraca, que da hora A gente está até na visão do sol agora, meu bem Como assim? O sol vendo a gente? O sol vendo Não a gente, porque a gente está em algum lugar A gente tem que ter que achar a gente Acho que a gente é esse aqui, ó A gente é tão pequenininho, perto do sol Mas a gente teria que achar a gente aqui, né? Caraca, galera Esse aplicativo é muito incrível Sério, deixa eu sair do sol Eita Ih, meu Deus O que você fez? Não faço a menor ideia Volta Pronto, voltei O sol também é lindo Vamos ver a lua Caraca A lua é toda preta? Não, ela não é preta É porque ela está escura, tá vendo? Tem o lado claro dela E olha que lindo o lado claro dela É muito lindo Eu queria que a lua é onde? Olha, tem nome Cada cratera tem um nome Olha que legal Você sabia disso? Não Também não sabia, não Será que dá para o meu nome? Seu nome? É Não, você não tem nome na lua, não Mas eu posso pôr? É, não sei, né? Tem um tanto de cratera faltando nome Olha só, galera Vamos ver aqui a visão da lua Olha a visão Olha A lua está vendo a gente Caraca, galera Está vendo muito de perto Na verdade Bem grande Pois é, olha ali Marte está ali longe Cadê o sol? O sol visto da lua? O sol está bem... Bem... Ali O sol está bem ali Ah, é bem distante também, né? Distante, né? É Caraca, galera Sério, esse aplicativo eu achei incrível Eu achei incrível Vocês viram que tinha uma coisa bizarra ali em cima da minha casa, né? Que era um resto de foguetão Estava escrito resto de foguetão Que bizarro Eu queria muito ter visto de novo Porque eu já vi uma vez o resto de foguetão E agora simplesmente apareceu de novo Vamos depois tentar ver o resto de foguetão com o telescópio? Vamos Só que tem que ser um dia também que não vocês estão nublados, né? É, não pode estar nada nublado Porque se tiver nuvem na frente a gente não consegue ver, galera Mas enfim Que bizarro isso que estava ali em cima da nossa casa Tem muita coisa em cima da nossa casa E é muito legal de a gente ver tudo Então se vocês quiserem que eu traga uma parte 3 com telescópio Deixa o like Deixa bastante like Na próxima vez que eu trouxer esse aplicativo pra vocês Eu vou trazer junto com o telescópio Pra gente conseguir enxergar de pertinho ao vivo Todas as bizarrices que a gente conseguir ver Fechou? Então é isso, galera Se inscreve no canal Tamo junto O canal da Natália, ó Tá aí na inscrição, tá? Ela também faz muito vídeo comigo E muito vídeo divertido Fechou? Então é nóis, galera Um beijo e tchau 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 Tchau